Décimo sétimo passeio ciclístico Alex Araújo, realização Farmácia Catedral e Rádio Selinalta. Será no dia vinte e três de outubro às nove horas. Serão distribuídas cem bicicletas para os participantes e três mil brinquedos para as crianças. Inscrições abertas na Farmácia Catedral e locais de costume. Leve um quilo de alimento não perecível ou três reais. Os alimentos irão para instituições beneficentes e o dinheiro para o Hospital do Câncer de Pato Branco. Vinte e três de outubro está chegando. Pedale com a gente.